O ok do quarto árbitro e a bola vai rolar, vai começar a Copa Paulista para o Pantera. Rola a bola, estamos aqui com o Botafogo em Mirassol. Mais um lateral para o Pantera, Augusto Ramos jogou na área. O Kaique ajeitou, vem chegando o Sidney, corta a zaga do Mirassol. Bola sobrando para o Jimenez, tentou o arremate para fora. O primeiro chute a gol do Pantera, Jimenez, camisa 5, mandando direto para fora. É só tiro de meta para a equipe da casa. E olha lá, pouquíssima gente no estádio, alguns ainda estão chegando, mas a movimentação é bem pequena. Vem o Mirassol para o lance de ataque, o Augusto Ramos colocou o corpo. E é só tiro de meta mais uma vez para o João Lucas. João Lucas pede apenas um homem na barreira, está lá o João Vítor, baixinho o João Vítor. A bola levantada na área. Ah, por pouco, Magrão, que perigo. O Magrão subiu mais ali com o Augusto Ramos, se antecipou o João Vítor. Ficou apenas na tossida, não tinha o que fazer, que susto. Passou agora a defesa do Pantera, hein? Antes aqui veio o esquerdinho, já já o recado da Ata, hein? Cruzamento feito pela esquerda. O João Lucas acompanha, subiu o Igor. Foi empurrado ali pelo jogador Hermínio, mas o João Lucas pegou a bola, faz seu passo. Tem dado muito trabalho, muita dificuldade ali para a defesa do Botafogo. Luciano Mandir fez o corte no Gimenez, arriscou de pé na direita, João Lucas. Está fechada a marcação, ele tenta encontrar o espaço, gira para cá, gira para lá. Consegue quase um passe para o Alex. A bola vai sobrar para o Kaique e abriu o chute. Para fora. Que chance, perde o Kaique. Grande abraço para o Nenê. E vem Botafogo com o Augusto Ramos, fez a abertura para o Vítor. Quase que chega o Vítor no lance, quase, quase chegou. Todo o ataque e a defesa do Pantera estão na área. Quem sabe agora na bola parada. O cruzamento é feito, agora é o Vítor. Lançou na área, olha o Baratela. Passaram na bola o Kaique. Também o Baratela, ninguém tocou na bola. O árbitro já marcava impedimento no lance. Mirasol vem de novo, cruzamento é feito. O João Lucas não saiu. O Baratela ficou meio que esperando. O João Lucas fez a proteção. E ali, o Radames foi mais esperto. Foi na velocidade, tomou a frente do Baratela, mas para sorte do Botafogo. Pegou muito lá na bola, passou por cima do gol do Pantera. Que susto agora tomou o Botafogo. Olha a bobeira do Alex, o lançamento é feito para Douglas. Vai puxar para a perna canhota, tentou o chute. Direto para fora da rede, pelo lado de fora. O João Lucas apenas acompanhou. É lance para afastar daí, para mandar essa bola para longe. Radames na bola, o Baratela subiu. Agora quem vem é o Alex. O Magrão foi no corpo. O Igor tirou mal de cabeça no bate-rebate. Quase, Lucas Souza. A bola bateu no caminho ali, ficou o jogador sentindo. É para a esquerda, com a esquerdinha. Fez o lançamento. Sobrando agora, é para o Camisades Douglas. Enrolou com a bola, puxou para a perna esquerda. Olha o lance, bateu para fora. Que perigo agora com o Douglas, Camisades. Olha só o perigo. Olha o Ervino chegando na bola. O João Lucas sai. Corta com o pé. Está fora do gol. O Kevin não chutou para o gol. Perdeu a grande chão. O João Lucas estava fora do gol. O Kevin não quis chutar. Vem Botafogo. Kaique. Ajeitou mal. Sobrou para o Sidney. Essa foi lá em São José do Rio Preto. Pegou mal na bola o Sidney. É atenção para a zaga do Botafogo. Cruzamento é feito. Augusto Ramos. A bola sobrando. Lucas Souza. Esse já mostrou que não tem intimidade com a criança. Que coisa. Lá vai Augusto Ramos. Partiu para a cobrança. A bola é levantada na área. Quem toca nela. Carlos Henrique Yuri. Defesaça do goleiro do Mirasol. O Carlos Henrique tocou de cabeça. A bola tinha endereço certo. E Yuri fez a defesa do jogo até aqui. É bola para o Augusto Ramos mais uma vez. Vai chuberar na área. O cruzamento é feito. Corta a zaga. Sobrou para o Vitor. Pegar de esquerda. Por cima do gol o Vitor. Teve a grande chance na entrada da área. Ele pegou de perto na canhota. A bola passou por cima perigosamente. Sem erro. Confirmado. Cartão para o Peterson. O volante da equipe do Mirasol. Cruzamento do Vitor. É na área. Vai chegar para o Igor na trave. Igor de cabeça na trave. Lançamento com o Jadson. Pé na direita. Manda a bola para a área. Quem é que sobe? O Hermínio sozinho. Não estava em impedimento. Estava valendo tudo isso aí. O Hermínio sozinho. Sozinho. Em uma das poucas bobeadas do Botafogo na parte defensiva nesse jogo. O Hermínio subiu sozinho. Pegou mal na bola para a sorte do Botafogo. Aqui pela Copa Paulista. Olha o contra-ataque. Hermínio de novo. Abriu. Nas costas do João Vitor. A bola está sendo ajeitada. Douglas de primeira. João Lucas. Defesaça do goleiro do Botafogo para fora. O João Lucas agora foi demais. Grande defesa. O chute forte do Douglas de João Lucas. Defendeu. Aos 45 e 50. O árbitro ergue o braço e encerra a partida aqui em Mirassol.